e aí e aí e tem cara que tem cara que tem cara que começando mais um vídeo com vocês se liga se liga que se liga ele tá vendo tá vendo tá vendo não é né tiozão você gosta né então toma tio então toma tio então toma seu arrombado vem não vem não vem não vai tomar seu trouxa ah não mano olha esse cara velho eu vou te pegar irmão vou te pegar em ficar sabendo é que eu vou voltar em nossa eu vou pegar esse trouxa mano caralho deu uma fechada nele porque que ele não morreu velho hoje ela começando todo errado velho já deixa o like inscreve no canal ativa o sininho vídeozinho de rush hoje sábado sábado é hoje tá ligado então já deixa o like aí mandou um servidor que ele é argentino e br mano eu não sei quem teve essa brilhante ideia velho mas vai dar ruim isso aqui aqui velho eu tenho certeza que isso aqui vai dar ruim ainda mano vou comer esses milho aqui porra milho é foda tá achando que eu sou galinha porra vai ficar comendo caralho cara plantou milho na pedra velho tá porra que pedra é essa velho tá achando que eu sou galinha porra vai ficar comendo milho vambora vambora é o seguinte o trouxa do do na tela tá aqui velho tá aqui mano esse servidor ele falou que esse servidor aqui é massa que ele consegue fazer tudo de boa nunca dá errado quando ele tá aqui mano então o que que a gente vai fazer velho vamos botar isso a prova tem cara lá tem cara lá ó vou me vingar vou me vingar vou mostrar para vocês ó ó aqui aqui ó já tem dois já tem dois já tem dois de boa eu taco um vou na frente é aquele lá tem cara lá tem cara lá ó é minha vingança é minha vingança e ele vai tomar e pera bateu passou direto passou direto ele também passou meu deus ele tá vindo cadê ele cadê ele cadê ele passou direto ele não me viu mano ele não me viu não me viu cadê ele sumiu ué sumiu mano o cara sumiu como velho cara tava correndo aqui agora cadê ele nossa mano perdi o cara de que visão velho que arrombado bicho é rápido demais velho aí ali lhe lili ele é acaucaucaucaucauca outra avó trava atrás um dois um dois tá lá 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 corre não tio corre não o bicho vai pegar pro seu lado corre não não corre não mano correr pior correr pior correr pior corre não o quê que é que que é tio o quê que é tio dá o papo dá o papo da onde tu é não tu é não tu é não tu é não Qual tribo? Que que é? Sou da tribo dos índios. Tribo dos índios, né, irmão? Qual que é a sua classe social, irmão? Você é daqui da quebrada ou da onde, tio? É da quebrada, pode crer, pode crer, mano. Deixa eu te dar um papo aí, mano. Tem uns caras ali que estão querendo matar os outros ali, tá ligado? Vamos pegar esses caras? Bora, bora, bora. Tá aqui pra cima, aqui. Ali, 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 ali. Ele, 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 ali, 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 aqui. Ele, 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 ele. Peguei, 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 peguei. É ele, é ele, é ele. É ele, é ele, ele tá metendo no louco. Errou! Errei! Aí, aí. Peguei, peguei ele, peguei ele. Meu Deus do céu, eu vou morrer, mano. Meu Deus do céu, o cara é muito forte. Ai, 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 me ajuda, me ajuda. Não, velho. O cara pegou nós dois, mano. Vamos, bater não. Ah, sai daqui, você vai te pegar, seu trouxa do caralho. O cara matou nós dois, velho. Gordo Puton, ó, Gordo Puton. Gordo Puton, velho. Vou ir pra Gordo Puton é foda, velho. Desgramado, velho. Vou pegar esse trouxa ainda, velho. Olha o Donatella querendo teleportar. Pô, o quadro de Gordo Puton me meteu louco, velho. Calma aí. Olha lá, olha lá. Hidropa, hidropa, hidropa. Olha lá, hidropa lá. Olha lá. Bora lá. Hidrop, hidrop, hidropa. Idiota, velho. Aí, já tô com um kitzinho massa aqui agora, guys. Agora a gente vai pegar aquele hidropa lá. Não vai dar tempo não, hein, mano. Não tem avião, não? Tá sem avião, tá sem avião. Pega avião, pega avião, pega avião. Vai, vai, vai. Eu vou acertar ele na flecha. Vai, vai, vai. Vai, tem que subir. Sobe, moleque burro do caralho. Vai, tio, vai, tio. Vai, vai, vai. Pega na flecha. Aqui, o cara aqui. Errou. Eu acertei na cabeça dele. Vai, vai, vai. Já se prepara, já se prepara. Já se prepara, já se prepara. Vai, meu Deus do céu. O cara lá, o cara tá de cavalo. Já pula, já pula, já pula, já pula. Ah, porra, o cara tá aqui. O cara tá aqui. Pega ele, pega ele, tá fugindo. Pega ele, pega ele. Ah, o cara fugiu, mano. Tem muita gente aqui, cuidado. Puta que pariu, mano. Não, velho. O que é isso, mano? Os caras chegam muito rápido, mano. Já vem com a morte, já, esse animal, velho. Sempre que eu tô perto desse idiota, dá isso, velho. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Nasceu pertinho, tá de boa, velho. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Boa, boa, hein? Foi certinho. Já morreu, mano. Ah, já morreu. Pô, o cara veio do nada, velho. Trinta cabeças. Ficou assim, tô vendo, você tá vivão. Cadê, cadê? Peraí, peraí, armado, armado, armado. Ô, ô, cuidado aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que isso, oxi. Caralho, você acertou a cabeça dele, velho. Tá, porra. Olha, eu pego o revólver dele, ele tava de revólver. Caralho, mano. Aí sim, tio. Ô, o bonézinho da Nike, velho. Caralho, o cara tava todo de Nike, velho. Que isso? Olha o revólver dele, ó. Nossa, ele tava de Nike. Nossa, velho, que revólverzinho ainda, velho. Vou comer aqui, vou comer aqui. Quero se dane. Agora eu tô de... Agora sim, agora balacou, meu. Vambora, eu tô de Nike, velho. Cadê, cadê? Quer que eu pegue o L? Toma, toma, tiozão, toma, tiozão. É assim mesmo, tem revólver sim, tio. Tem não, tem não, tem não? Caralho, tomou na testa, velho. Boa, boa. É ruim, tiozão. Tô de Nike agora, velho. Qualquer um que aparecer vai tomar uma balada agora, velho. Ô, bora. Ô, mais um, mais um, mais um. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Cara, não levantou a mão, não levantou a mão, tio. Deu ruim, velho. Mais um revólver. Mais um revólver, isso aí. Vai pegando aí, tio. O cara não quer se render, mano. A bala come. Boa, boa, caralho. Não quero gastar bala, tio. Exatamente, mano. Eu não preciso de reagir. Vai ter mais cara por aí. Ô, foi aqui que a gente morreu, hein. Aqui, aqui. Foi aqui do lado, aqui, ó. Tá pegando fogo ali, ó. No airdrop, no airdrop. Não, não foi aqui, não. Foi, foi, foi aqui, foi aqui, foi aqui, eu acho. Aqui, aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Calma, calma. Ele tá construindo nossa casa, tá construindo nossa casa. É nossa casa isso aí. Nossa casa, nossa casa. Vamos tomar, vai tomar, tio. Opa, manito. Team, team, team play, team play, manito. Team play, manito, manito. Manito. Team play, manito. Team play, manito. Vem pra cá, manito. Ele tá correndo, ele tá correndo, ele tá correndo. Ele tá correndo, tá correndo. Em algum lugar ele correu. Cadê? Não, até ela matou o cara. Eu não vi onde tá o outro, não tá por aqui, não. É, já era, já era. Olha ele ali, olha ele ali. Matei. O cara no cantinho. Vem, tá aqui dentro, aqui. Aqui, aqui, tá bem aqui, ó. Que safado, mano. Ah, me dá isso aqui, pelo menos. Aí, vamos tomar isso aqui pra nós, tá bom, não? Tem mais caro, tem mais caro, tem mais caro. Tem mais, tem mais caro. Vai tomar, vai tomar. Roubaram a nossa casa. Vai tomar, calma, calma, calma. Oh, amigo como? Como que é amigo? Eu sou novo, mano. Você é novo? Quais você tem? Você tem mais de 18 anos, como que você é novo, tio? Como é que é esse negócio aí? Eu sou novo no jogo, pô. Juro por tudo. Você é novo, né tio? Ele é novo, ele é novo? Você sabe se ele é novo? Juro pra você. Tem cara de velho, mano. Eu tava zoando mesmo. Calma aí, como é que é o negócio aí, mano? Vamos fazer uma parada corretamente aqui, velho. Vamos fazer uma parada correta. Deixa a gente dar uma olhada na casa, tá ligado? Se não tiver nada, a gente vai embora, mano. Tranquilo, tranquilo. Então vai abrindo as portas aí pra nós. Vamos lá. Vamos subindo aí. Como é que vai lá pra cima? Eu tenho uma. Mas bota uma escada aí pra gente subir, pô. Ah, pô, assim, não tinha uma escada aqui. É, então. Alguém quebrou aí. Sai daí. Deixa ele botar a escada pra nós, mano. Seu trouxa. Vou dar uma mão na sua cabeça ainda, velho. Tem mais caro, tem mais caro aí. Calma, se chegar amigo dele aí, manda avisar, mano. Se não, já era. Cadê? Bota a escada aí, mano. Tá armado, tá armado. Ó, tá armado. Vai deixar aí, ó. Tá aí, mano. Dois minutos, mano. Cadê, tio? Um minuto, mano. Não dá, ó. Tava falando que tá um minuto. Esperar um minuto que eu tô em combate. Porra, e seu amigo aí que tá com armado aí, mano? E aí? Isso é o pessoal dos kits, mano. E do seu amigo que tá armado, irmão? Que amigo? Só tem esse aí que entrou com você que você matou aí. Tá de boa. Que tá de arco. Ele tá com o mesmo... Igualzinho esse mano aqui, ó. Bora, bora. Vai pousar, vai pousar. Tá atendendo aqui, aqui, aqui. Vai pousar, vai pousar. Pulou, pulou. Pulsou. Quebrou a perna, quebrou a perna. Pulsou, pulou. Agora, agora, agora. Matei, lixo. Matou, 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 matou. Tem que ir lá agora pegar. Agora tem que ir lá pegar, mano. Agora tem que ir lá. Calma aí, calma aí. Dá pra gente construir a parada aí, velho. Eles não botaram a parada não, a caixinha. Vou lá e sim, vou lá e sim. Eu acho que ele tava armado, hein? Calma, calma. Tem alguns segundos. Cadê? Pega o pézinho, pega o pézinho. Pézinho, pézinho. Vai, 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 vai. Pézinho, vai lá. Vai, vai, mula. Vai, mula. Mas tem que ficar perto aqui na sua mula, da parede. Como é que eu vou subir? Vai, 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 vai. Aí tu vai pular em cima de mim e vai pular pra lá. Calma. Ó, tiro. Tiro, tiro. O mal tá comendo aqui perto. É amigo dele, é amigo dele. Matei, matei. Ah, cara do caralho, tiozão. Vai morrer aqui, tio. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Já era. Cadê a pistola? Outro revolto pra nós, ó. Pegou a bala? Tá aqui no chão, tá no chão. Pegou as balas? Peguei, peguei. Boa, amor. Peguei, peguei. Caraca, que neblina do caralho. Dá pra ver nada. Ó, um monte de pedra, mas que a gente tem que pegar, velho. Vou construir nossa base em algum lugar aí, velho. Tá, então, velho. Ah, eu vou pegar um kitzinho de base, velho. Vai parar aqui, ó. Vai parar aqui pra quê? Não, tá bom. Não pode ainda. Que que é isso, porra? A vista vai causar. Que que é? Não dá pra pegar aqui. Tinha que ficar pegando esse monte de troço, velho. Vem aqui, mano. Não é que vocês tão querendo que faça uma sériezinha aí, ó? Vamos aqui, vamos aqui. Vamos fazer um loot. Vamos pegar as paradas. Deixa eu pegar essas madeiras aqui. Que madeira é interessante, né? Quem não gosta de madeira, velho? Todo mundo gosta de madeira. Todo mundo já tomou uma madeirada na vida. Deixa eu ver. Cadê o cara, idiota? Sumiu? Ah, ele lá, lá. Jogou no L. Beleza. Deixa eu aqui, porra. Aí. Bora. Ó, certeza vai ter gente nessa antena, velho. Na antena sempre tem alguém, mano. Então, pra quem a gente vai? Calma, calma, calma. Cuidado, cuidado. Para aí. Eu vou pegar a antena da direita aqui. Vambora, vambora, gás. Deixa eu subir aqui nesse lugar. Tem escada aqui. Por que que eu tô fazendo isso aqui, mano? Aqui é pra triturar. Esse idiota aqui tá vindo pra cá. Falei pra ele ir pro outro. Vou lutear aqui, gás. Vou dar uma olhadinha aqui. Se tiver alguma coisa, a gente já volta aí. Já tá legal como é que é o negócio, né? Ah, tem uma caixa aqui. Tem uma caixa aqui. Olha que tem uma coisa boa. Nada. Aqui não tem mais nada pra cima. O que esse bicho tá fazendo, mano? Caraca, ele botou o L dentro da... Isso vai dar ruim ainda, velho. Olha só, velho. Você sabe que isso aqui vai dar ruim, né? Puta, que pariu, velho. O que você fez com o... É pra ir andando, entendeu? É pra ir andando. Mas que burro do caralho, velho. Ele me deixou a porcaria do L, velho. Nossa, é muito arrombado, velho. Esse bicho aqui, velho. Nossa, já construiu a casa, velho. Que bicho arrombado do caralho, mano. É que já fez a casa, velho. Só foi ali embaixo pegar um monte de item, mano. Boa, boa. Caralho, ficou feio não, hein? Troço feio do caralho, velho. Porcaria, mano. Aí, aí, aí. Asso de boa aqui. O que que tem que ir andando? Tá pra botar alguma coisa aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa visão aqui. Outra aqui, outra aqui. Safe, safe. É, mano. Aqui é maneiro, hein? Caralho. A gente toma tiro e eles não, né? Porque só for pra não isso aqui. Parem, moleque burro do caralho, velho. E aí, irmão? Quer morrer, tio? Oxi. Olha esse cara, mano. Oxi. Valeu. Vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar aqui e vai pegar a sua casa. Podia ser um gente boa, tá ligado? Mas tá metendo de trouxa, mano. Tá metendo de trouxa e vai voltar aqui, entendeu? Você ouviu? Tá ouvindo? Então toma, então. A gente vai voltar aqui. É aquela casa ali, ó. Ele saiu daquela casa ali, tio. Agora a gente vai entrar, mano. Agora a gente vai sair daquela casa, velho. Não, agora não tem coisa não, velho. Ô, tá aí? Oi. Então, o morador daquela casa tá lá. Acabei de matar ele. Bora, então. Bora, bora. Vamos embora lá. Isso aqui, ó. Pega isso, ó. Pega isso. Isso aqui? Raio daquela porta? Aqui. Olha, pega a pistola, a pistola. Cadê, cadê? Nossa, mano. Agora sim, tio. Agora aquele cara vai quebrar, velho. Olha as ideias do cara, mano. Porra, foi lá pra conversar, mano. Nossa, a gente vai entrar, tio. Quer meter o louco, né, mano? Quer meter o louco. Eu falei que ia voltar, né, irmão? Falei pra tu ficar gente boa. Quer meter o louco, mano? Vai, tio, vai. Vai quebrando, não tira aí. Calma aí que... Eu quero ver se ele consegue, enfim. Calma aí. A gente pode ter na cabeça, tu me mata. É. Vai, tira. Vai, tira. Tem que carregar, esqueci, mano. E aí, mano? Vai conversar ou não vai, mano? Fica pertinho. Você vai tomar o dinheiro. Cuidado aí. Caralho, não atira aí, ó. Atirou. Nossa, mano. Isso aqui vai demorar pra raidar a base desse cara com essa porra de arma, hein, velho. Que isso, velho. E aí, mano? Vou conversar, irmão. Vou conversar, irmão. Vai, tu, só. Vai, tu. Vai que eu tô mirando. Vai. Mano, esse cara vai tá de dois. Vai dar um tirão em nós, velho. Se liga, se liga. Cadê, cadê, cadê? Tá aí, não tem, não? Pega tu, pega tu, pega tu. Tá, não. Ué, cara trouxa, mano. Tá trancado, armário. Vamos ter que quebrar no tiro. Vamos ter que quebrar no tiro. Vai, tiozão. Vai quebrar o armário no tiro agora, guys. Cara louco, mano. Eu falei que ia entrar na base dele, tio. Ele até meteu o pé daqui. Vambora. Vamos quebrar esse armário agora também. Ai, dano de pistolão, tio. Vou raidar de pistolão. Ninguém vai morar perto da nossa casa, não. Meteu o louco. Pronto. Deve ser o dono da casa. E aí, irmão? Conversar, irmão? Ele tá por aqui em cima da casa, pô. Ele tá dando fechada. Cadê o outro? Ah, caiu, caiu, caiu. Tomei flechada, mano. É ele mesmo que me deu? Ah, tem mais. É outro. Sai, mula. Sai. Caralho, tomei uma flechadona, mano. Calma, calma, calma. Não, vou morrer. Calma, calma, calma. Tá, porra, o bicho tá pegando aqui, velho. Calma aí, guys. Tá, caralho, velho. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Vai tomar, vai tomar. Cadê ele? Olha ele lá. Toma. Errou. Matei, matei. A mina tá em dia. Tem mais um. Mas tem mais um na esquerda, eu acho que eu ouvi, hein. Quebra logo, quebra logo você. Boa, pega tudo, pega tudo. Tinha nada, tinha nada. Porra, a gente gastou coisa pra cara, pra nada? Não, não vi de uma menos. Caralho, mano. Que bagulho. Ficou doido agora, hein, tio. Bala pro meu, velho. Deixa eu comer aqui, deixa eu comer os milho aqui, velho. Pronto, 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 pronto. Bala com repouso munição aqui. De boa. Ó, agora a gente pode procurar as balas de porta de madeira pra gente raidar, porque a gente tem muita luz pra raidar. Tá, tá. Mas aí que tá, tem bala? Tem bala? Tem, tem. Você consegue fazer mais bala dessa? Tem, dá pra fazer uma. Então, vambora, vambora. Vê esse cara aí, velho. Esse cara, o que ele tem? Tomou-lhe um tirão. Não, não poupou nenhuma. Ah, tem comida, velho. Vou começar a plantar, velho. Plantar gera comida, velho. Então, a escassez de fome não existe mais, tá ligado? Depois que você planta. Então, vou botar aqui, ó. Ah, porra. Não dá pra me contar nada, porque eu tô com o raid block, velho. Que merda. Calma aí, guys. Vamos fazer as paradas aqui, eu já volto com vocês, mano. Caraca, ele se arrependeu, hein, mano. Aquele se arrependeu, tio. Ainda bem que você explica bem a física. Alguém tá dando tiro. Alguém tá dando tiro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sai, sobe. Meu Deus, mano. O que você fez com esse L, velho? Alguém deu o tiro de onde? Que burro, mano. O que ele fez com o L, mano? Cadê o cara? Cadê o cara que deu o tiro? Olha aí, mano, cara. Ah, tem um E-Trop, tem um E-Trop. Vai, rápido, rápido. Cadê, cadê o Mini? Vem, vem. Mas nós tá com 140 munição. Chama o seu, chama o seu. Cadê, cadê? Vou chamar? A gente tá com 140 munição. Pode. A gente tá com 140 munição. É muito tempo. Porra, é foda, né, mano? Vou ter que ir na contra base mesmo, né? Vai, vai. Sobe, sobe. Vamos ver que alguém dá bala de novo. Não é que burro do caralho, velho. Onde tem que botar a porcaria do L, velho? Essa aí já era, mano. Essa aí já era. Agora vamos procurar outro. Vamos ver, guys. Vamos raio da outra base, tio. Tem que achar porta, mano. Porta de madeira. É a única coisa que dá pra gente invadir. Vambora, vambora. Vamos procurar aqui, mano. Vamos procurar. Alguém vai chorar. Alguém vai chorar. O combustível vai acabar, velho. Tá, faz isso não. Já vai acabar o combustível? Não, acabar na parte do gelo não, velho. Ninguém fica no gelo, mano. Sai daqui. Aqui, aqui. Tem uma base de metal. Ninguém fica no gelo, mano. Sai dessa merda aqui, velho. Olha o urso lá, mano. Opa, bora matar o urso. Vamos, Chico. Boa, 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 boa. Vamos, Chico. Vai lá. Tala, toma. Ué. Porra, que urso do caralho, velho. O bicho não morre, não, essa porra. Vai, porra. Fica quieto aí e morre. Acho que ele morreu, hein. Nossa, tomou-lhe uma. Tomou-lhe uma patada, trouxa, velho. Vai, 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 vai. É, por isso que eu tô vendo a mineradora, tá ali. Tem alguém trabalhando ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Sai, sai. Não, não, não. Vamos pôr o lag, vamos lá. Vamos pousar, vamos lá. Sai, Chico. Moleque burro do cara explodiu, velho. Tem cara aqui, tem cara aqui que eu vi, mano. Tem cara aqui, Chico. Eu vi. Ele tá aí, ele tá aí. Cuidado. Eu vi, velho. Ah, Chicozão. Agora, onde você tá? Eu não sei, mas você tá aqui. Cadê ele? Cadê ele? Matou? Boa, 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 boa. O que que ele tem? Pega, pega, pega. Boa, boa, porra. Boa, boa, caralho. Pega tudo, pega tudo. Se trouxa, mano. Valeu, valeu, trouxa. É nóis. Cara, gente boa aí, velho. Vê o que que tem aí dentro aí que ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando aqui, tio. Tem mais coisa aqui. Combustível, só. Combustível, pega, pega, pega. Vê se ele tá funcionando ainda, velho. Vai, vai, vai. Lá, parou, né? Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Mas você tem metal, não tem? Deixa eu ver. Tem 220. Cadê o martelinho? Agora o martelinho é pra baixo e... Só. Vamos lá, guys. Vamos acertar aqui o Lzinho, pá. Tá de boa. Pronto, pronto. Só pilotar igual gente agora, seu trouxa do caralho. Deixa eu comer aqui uma parada aqui que eu já tava com fome já. Na minha vida, né? Vambora, vambora, vambora. Vamos procurar a base aí, tio. Vai, 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 tiozão. Esse aqui tem coisa. Esse aqui tem coisa. Na esquerda aqui, na esquerda ali. Tem o cara ali, tem o cara ali primeiro. Vão ali no cara. Olha lá. Tá mirando nóis, tá mirando nóis. Bora. Mete o pé, mete o pé. Ele tá correndo, tá correndo, tá correndo. Correndo, tá correndo. Atira pra ele correr quando a sair da nossa base ali. Calma, calma. Ele foi embora, ele foi embora. Eita, muito tiro aqui, hein? Olha ele aqui, ele aqui embaixo. Ele tá aqui, tá aqui embaixo. Calma, calma. Ele tá, ele tá fugindo. E aí, irmão? Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Saiu correndo um orco? Morto. Boa, boa, boa. Rápido, rápido, rápido. Tem uma base ali, guys. Tem uma base que a gente vai entrar agora, véi. A gente vai raidar aquela base. Bora, bora. Bora raidar a nossa base ali em cima. Vai deixar o L aqui? Entendi, entendi. Vão bora. Vão raidar, vão raidar, guys. Tem uma basezinha ali, véi. Vão raidar. Vão tomar. Eu sei que a gente vai se danar aqui. Eu tenho certeza, né? Calma, calma. Olha aqui, olha aqui a basezinha. Olha a basezinha do Zezé. Porra, você estacionou certinho, véi. Bora, deixa eu começar. Bora, bora, bora. Vai, mais um tiro, mais um tiro, mais um tiro, mais um tiro coisa. Vai, tô mirando, hein. Vai, pode ir, vai que eu tô mirando. Vai, vai, vai. Ah, mais uma ainda, mano. Meu Deus do céu, mano. Tem mais uma, guys. Calma aí, véi. Eu tenho que me cair dando um tiro ali, véi. Vai, porra. Caralho, 3, 1, passar uma bola. Flecha, flecha. Flecha, flecha aonde? Cima da montanha ali, ó. Cima da montanha aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Ele acabou de pular, tô vendo. Ah, ele, ó. Fechado. Porra, gastar bala com esse idiota não, véi. Gastar bala com esse idiota não, véi. Tem cara aqui atrás da casa. Cara, tem cara aqui atrás. Tem cara aqui atrás. Cara, calma, calma, calma. Tá onde, porra? Bora continuar. Isso aí que chega mais perto. Tem ninguém atrás da casa não, véi. Vai, logo aí. Bora, vambora. Tem que quebrar aqui. Tem que quebrar isso aqui, guys. Tem que fazer não. Para de ficar subindo aí, mula. Coxinha, coxinha. Alguém dá flecha na coxinha. Você vai morrer, seu trouxa. Agora você morre. Ah, eu vou atrás de tu, eu vou atrás de tu. Bota a cara, vai. Toma. Toma. Porra. Toma HS, toma HS. Pode pegar. Boa. É, dá uma HS na cara dele, esse trouxa. Me deu uma flechada, véi. Bora, bora, bora. Vamos começar a raidar ela de novo, guys. Cara, eu comei todas as coisas de milho aqui, véi. Vai, vai, vai. Vai quebrar. Calma, calma. Cuidado, cuidado. Vai, vai. Quebra, quebra tu, quebra tu. Tá, calma. Calma. Fica olhando. Vai. Mais uma. Aí, quebrou, mano. Que porra de casa é essa, véi? Meu Deus do céu, mano. A gente vai gastar todas as balas aqui, não vai ter nada. Olha só, mano. Puta que merda, véi. Calma aí, guys. Calma aí, tá outra casa aqui, véi. Porra. As minhas acabaram. Vambora, calma. Vai agora, hein. Mais uma, mais uma. Chega mirada. Vou virar agora. Uma só, uma só, quebra. Vai, vai, calma. Calma. Levantar aí, cuidado. Oh, tem ninguém, tem ninguém. Calma, calma. Puta que pariu. Tem nada. Ah, tá de brincadeira que ele ficou um gol idiota pra pegar nada, mano. Ah, não, véi. É. Tem que ter um armário ainda, mas que nem... Não vai quebrar esse armário, só tem dois negócios pra quebrar. Olha, 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 olha. Que isso, mano. Chegou na hora, olha aí, mano. Gastando todas as balas e chegou um idiota no final, mano. Ah, véi. Que desgrama, mano. É muito azar, véi. Ficou o tempo todo aí pra quebrar três portas, pegar nada e morrer no final, véi. Porra, é muita burrice, mano. Caralho, perdemos tudo, véi. Que dá raiva isso, hein, mano. Puta que pariu, véi. Vamos, cara, vamos, cara, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Meu amigo, você me deixou pra trás, bicho burro, véi. Ele explodiu o L ainda, véi. Que moleque arrombado de burro, véi. Nossa, deu mole o tempo de L, mano. Explodiu a porcaria do L, bicho arrombado. Vou botar fogo na casa, véi. Pegamos coisa pra caralho aqui, tio. E tá pegando fogo, vai pegar fogo na casa, certeza, mano. Guys, a gente tem uma missão, hein, guys. A gente vai subir naquela torre ali na frente. Só que é 200 antiaéreos que a gente chega perto, mano. Então a gente vai ter que se jogar, véi. Ih, lá tem muita arma, mano. Muita arma. É a missão agora, véi. Ele tá subindo. Mano, isso vai dar certo. Pode ir, pode ir, vai dar certo. Eu tô ligado, mano. Não tem como dar erro isso aqui, véi. Vai. Ele vai jogar igual um míssil, ó. Vai cair igual um míssil, mano. Mano, alguém tem que ficar vivo. Alguém vai ter que ficar vivo. Desce rápido. Tá muito alto. Muito alto, mula. Ah, muito alto, mano. Isso é muito burro, mano. Nossa, véi. Que moleque arrombado de burro, mano. Ele ficou muito alto, véi. Ia morrer pra radiação também, né, véi. Esqueceu que tem radiação essa porcaria, né. Que moleque burro, véi. Pô, não dá não, mano. É uma parada simples de se fazer, véi. Ele consegue fazer errado, véi. Meu Deus do céu, véi. Vamos pra base, vamos pra base. Meu Deus do céu, mano. É simples, mano. Você vai, se joga e volta. É isso. Não tem erro. Não tem erro isso. Mas pra ele é... É dois milênios, véi. Porra. Muita burrice, hein, mano. Meu Deus do céu, véi. Guys, tentativa número dois, mano. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Ó, agora não tem erro. O erro foi o quê? Você ficou muito alto. Não deu pra coisar lá, caralho. Exatamente. Agora não tem como errar, mano. É só ir reto aí. Vai reto. A gente pula. Acabou, véi. Ó, ó. Agora, é agora. Ó, ó. Marra, vai reto. Reto. Isso, 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 isso. Boa, boa, boa. Cadê as caixas? Pegar essa caixa. Meu Deus, não tem nada nas caixas, véi. Que caixa de arma é essa, mano? Eu põe nada. Tem porra nenhuma aqui, véi. Nossa. Vai dar um home em casa já, véi. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, véi. Ó, só caltorta esse moleque tem, mano. Não tem arma nenhuma ali em cima, véi. Mano, que moleque trouxa, véi. Que desgrama, mano. Tá doido. Não tem arma nenhuma, véi. Porra, vamos lá. Tá cheio de arma. Cheio de arma, porra. Parece que é o lugar do exército. Porra, tem ferro, véi. Vai pra casa do caralho, véi. De ferro é arma, porra. Que troço meio da água lá. Tô ficando alucinado. Ou tem uma plantação naquele lugar ali, véi. Que porra aquilo ali, véi. Não vai nem pra ver porque eu vou ser teleportado agora. Ih, não foi não. Quanto foi na água, eu sou burro. Que parada é aquela ali, mano. Tem uma plantação dentro da água, véi. Isso que eu tô vendo. Tem uma casa dentro da água aqui, tio. Caralho, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nessa casa, véi. Ah, já tô aqui mesmo, né. Não dá pra comer dentro da água, não, véi. Ah, é um barco, véi. Olha isso aqui, que massa, mano. Dá pra explorar aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar a caixa. Dá pra pegar, dá pra pegar. Cadê? Desamarrar. Nossa, vai dar tempo, vai dar tempo. Tem que desamarrar. Isso aqui vai vir alguma coisa boa, véi. Vai vir alguma coisa boa. Vambora, vambora, vambora. Eu vou morrer, porra. Vai, vai, sobe, sobe. Sobe, sobe que a caixa tá indo. Sobe que a caixa tá indo. Aí, ufa. Ufa, recupera, recupera, recupera. Calma, calma. Sai, porra. Por que eu tô indo pra água ainda, mano? Sobe aqui, animal. O que que tem aqui, o que que tem aqui? Ah, tem porcaria nenhuma. Parece que eu morri por causa disso aqui, mano. Quinze de vida, véi. Só me ferro nesses negócios, véi. Faca do carai, véi. Então é isso aí, véi. Pera que vocês gostaram do vídeo, deixa lá, compartilha. Valeu, falou, mano. Jogo de idiota do carai, véi. Fui, mano. Tchau. Tchau. Tchau.